Música Voltamos com o nosso último bloco sobre a série da UNBTV, Educação, Democracia e Cidadania. Senador, nesse nosso último bloco eu gostaria de conversar com o senhor sobre a educação e a cidadania, que é um tema que é recorrente nos seus trabalhos. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia o grau de cidadania hoje? Como é que a gente consegue alcançar a cidadania pela educação? Primeiro porque cidadania, no meu ver, está atrasada. Hoje o conceito que a gente precisa de planetania. A cidadania é aquele que mora na cidade cuidando da sua cidade, responsavelmente. E aí fala até o país. Mas hoje, cada um de nós é habitante do planeta. O meio ambiente não cabe na cidadania, é a planetania. O longo prazo não cabe na cidadania. O cidadão está pensando no máximo próximos dois, três anos. A gente tem que pensar nos próximos trinta. Então, a cidadania, vou continuar usando o termo, mas na verdade eu estou pensando em uma planetania, uma consciência nacional e uma militância pelo planeta inteiro. Só a educação é capaz de trazer a cidadania, a militância. Quando eu ponho os pontos que deve ter uma escola é ensinar o aluno em como deslumbrar-se com a beleza, indignar-se com a injustiça, conhecer a lógica do funcionamento das coisas, aprender idiomas. Aqui entra a cidadania, a indignação pelas injustiças. Aprender o compromisso de resolver os problemas do mundo, passando pelo seu país, pela sua cidade. Tudo isso exige educação. Quer dizer que o analfabeto não seja um bom cidadão? Pode ser. Mas ele tem dificuldade em ser plenamente cidadão. Porque se não ler jornal, se não ver revista, se não aprender como é que o mundo funciona, é difícil ser um bom cidadão. E os doutores podem ser péssimos cidadãos? Em geral, são. Em geral, são. Porque eles abandonam o interesse coletivo e ficam no interesse privado. Então, um não é cidadão porque abandonou. O outro não é cidadão porque não acrescentou. A educação é fundamental para desenvolver o grau de cidadania de uma população. E ainda mais se a gente começar a trabalhar com esse conceito que eu defendo de planetania. Porque aí, só a educação é que vai permitir você ter acesso ao que acontece no resto do mundo. Senador, o senhor também defende a criação de uma lei de responsabilidade educacional. Como isso funciona? Hoje tem uma lei de responsabilidade fiscal, que funciona muito bem. Uma lei que pegou o CEDES. O prefeito que não cumpria a lei de responsabilidade fiscal, gastar mais do que pode com funcionários, endividar-se mais do que deve, fica ineligível. Eu defendo o mesmo para a educação. O prefeito que não cumpria algumas metas na educação, que fica ineligível. Por exemplo, se você diz que vai erradicar o analfabetismo em tantos anos, se ele não cumpriu a parte que era necessária no mandato dele, não puder ser mais candidato durante uma ou duas eleições. Se ele se comprometeu a ter toda a criança na escola, num certo prazo, e não cumpriu, fica ineligível. Se não atingiu um certo nível e deve, ou seja, se o aprendizado não atingiu um certo nível, com metas sérias, não podem ser metas malucas de fazer milagre, mas com metas sérias, se ele não conseguiu, fica ineligível. É isso que a lei de responsabilidade educacional torna inelegível o prefeito, o governador, o presidente da república, que não cumpriram as metas que estavam previstas para ele cumprir na educação. Senador, e trabalhando um pouco esse conceito que o senhor falou agora sobre esses índices educacionais, as últimas pesquisas demonstram que o Brasil tem alcançado, tem buscado alcançar a total universalização do ensino básico. Eu queria saber o que o senhor acha. Essa universalização tem vindo com uma qualidade, ou o senhor acha que ela é muito mais numerária do que qualitativa? O Brasil não atingiu a universalização, isso é uma mentira. O Brasil quase atingiu a universalização da matrícula. Matrícula. Mas matrícula não quer dizer frequência. Frequência não quer dizer assistência. Assistência não quer dizer permanência. Permanência não quer dizer aprendizado. Então, nós não universalizamos. A gente tem que universalizar o aprendizado com qualidade. E aí, você me traz a um ponto fundamental. É que o Brasil criou algo absurdo. Existe escola boa e escola ruim. Não pode existir escola boa e escola ruim. Escola ruim não é escola. Você vê que não existe isso em campo de futebol. Você não pega um campo de futebol que só tem uma barra e diz esse é um campo de futebol ruim. O campo de futebol sem as duas barras não é campo de futebol. Mas um prédio com o nome de escola sem quadro negro é escola ruim. Um prédio, um jogo de futebol que não tem 11 jogadores de cada lado não é um jogo de futebol. Estou falando nos níveis profissionais. Não é. Agora, uma escola onde não tem todos os professores que são necessários é considerada uma escola. Mesmo que ruim. Tem que acabar com isso. Escola é escola ou escola não é escola. E escola, para ser escola, tem que ser boa. E escola boa é a escola que o aluno aprende. Então, o que a gente precisa é universalizar o aprendizado. E a gente nem liga para isso. Está todo mundo comemorando. Tem 97% matriculado. Primeiro, eu devia pedir desculpas, porque tem 3% que não estão matriculados. Mas se você olhar os 97%, apenas um terço termina o segundo grau. Desse um terço, metade é um segundo grau sem a menor qualidade. Então, nós não universalizamos nada do ponto de vista educacional. A gente universalizou quase, do ponto de vista burocrático, a matrícula. Senador, discutir cidadania e também falar sobre inclusão. Como o senhor analisa essa situação das novas tecnologias educacionais e as disparidades de inclusão digital que existem no Brasil? A disparidade de inclusão digital é porque não há universalização da educação e a educação não está fazendo a parte que deve para a inclusão digital. Hoje, para você não ser analfabeto, você tem que saber ler português e saber informar. Tem que saber usar um equipamento. Como antigamente não era considerado uma pessoa educada, é quem não soubesse montar a cavalo. Hoje, é quem não é capaz de montar no computador, com os dedos. Então, não vamos ter uma sociedade educada sem a informatização. E não adianta essa ideia, não é que não deva se fazer. Deve se fazer, mas não resolve. Todos esses programas que temos por aí, de inclusão digital, que eu, inclusive, faço, ajudo em ONGs, não vão resolver o problema. O lugar da inclusão digital é na escola. Esse é o lugar certo da inclusão digital. Enquanto a escola não fizer, claro, é bom que haja todos esses programas, como o CDI, o Centro de Desenvolvimento da Informática, faz. Isso é ótimo. Mas nunca vão conseguir chegar aos 50 milhões de meninos e meninas em idade escolar no Brasil. Só a escola inclui, em todos os aspectos, inclusive digitalmente. Senador, foi uma honra entrevistá-lo. E, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se o senhor pudesse definir a importância da educação em uma frase, qual seria e por quê? Sem educação, você não respira no mundo moderno. Essa é a minha frase. Você não respira se você não for educado. Porque respirar apenas o oxigênio, isso todo bicho faz. Você tem que inspirar o oxigênio da alma, da cultura, do saber, do conhecimento. E isso só pela educação. Essa foi a nossa maravilhosa entrevista com o senador Cristóvão Buarque. No próximo programa, nós vamos entrevistar a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Maria do Pilar Lacerda. Fique conosco e acompanhe os nossos próximos programas. Fique conosco e acompanhe os nossos próximos.